Tá, vamos lá, pessoal. Então estamos aqui, né, no ano 2, né, tem vários alunos que estão na sala aí, então o vídeo vai ser bom pra ajudar, principalmente esses alunos aí, né, gente? E vocês têm isso pra revir, né? Então 15 do 3 aí, capítulo 2, vamos encerrar ele hoje, outra aula, tá certo? Matéria e energia, tá ligado? Então vamos lá. Começando pelas nossas reflexões, né, gente? A minha intenção, galera, é que você cresça com essas reflexões. Eu estudo isso até hoje, com 60 anos. Isso aqui serve pra criança que já entende alguma coisa, até o último dia da vida. Olha pra você ver, ó. Quando mudamos nossas atitudes, estamos mudando o quê? Estamos muito no século, tá certo? Se você muda, você está mudando a sua região. Agora a gente quer mudar o mundo lá fora, não vai dar certo. Vamos mudar o nosso primeiro, né? O meu, o seu, né? Tá certo? Então vamos lá. Meninos, estamos aqui na página 28 da apostila, seria bom você abrir a apostila aí, tá certo? Depois você abre, tá? Por que você abre ela mais depois? Na página 39. Eu vou resolver exercícios dois, o três e o quatro, tá? Presta atenção aqui agora. Turma, o Caio perguntou pra mim o negócio do ferro. O ferro, por exemplo, se ele passa pra vapor, é o que a gente vai falar aqui agora. São fenômenos físicos, né? Então você tem um sólido, ó, líquido e vapor. Gente, nessa ordem. Não é na horizontal, igual aparece nos líquidos, é na vertical. Por quê? O sólido, as partículas do sólido, a parede, as partículas têm o movimento, não tem? Ninguém tem parede rachada em casa, em algum lugar, uma rachadura? Por que você acha que racha a parede? Porque as partículas se movimentam, com calor, tudo, esfria, esquenta, né? Então provoca fissuras, rachaduras, né? Então no sólido o movimento é pequeno, mas existe um movimento de partículas. No líquido o movimento é o quê? Muito maior, porque o líquido está mais espalhado, as partículas se movimentam com mais velocidade, tá certo? Então tem mais energia. E no vapor, pessoal? Vapor ou gasoso? Mais energia ainda, sacou? Porque no gasoso as partículas se movimentam. Qual que o ar? O ar está chocando contra o teto, contra o nosso, contra o chão. Então a velocidade dos partículas é muito maior. Então você tem mais energia. No sólido, no líquido, no líquido, no vapor, você vai tendo mais energia, certo? Então vamos. Como é que você acha que passa o sólido para ali? O gelo. Você pega o gelo, por que ele derrete? Por quê? Por causa do calor. Então, porque ele absorve, é endotérmico, ele absorve calor para dentro, ó. Olha o que você vê, ó. Então o gelo, chama de cá, ó. Então o sólido, o gelo passa para ali, ó, fusão, ó, fusão, ele absorve calor. Percebeu ou não? Sim. E aí, pessoal? O líquido passa para o vapor. O que você acha que acontece? O que tem que acontecer para ele passar para o vapor? Vaporização. Vai entrar mais calor ainda. Perceberam ou não? Vai, gente. O sólido vai passar para o líquido, gelo vai derreter, absorve calor na desenhança, no ambiente. Aí o líquido passar para o vapor, absorve mais calor na desenhança. Percebeu ou não? Chama vaporização. Já já o ponto de vaporização. E agora, galerinha? Se dá cor para voltar para o líquido, e aí? Se entrou calor para passar de líquido para o vapor, o que você acha que vai acontecer aqui? Perder calor. Vai perder calor. Vai sair do primeiro calor. Tranquilo? E o que é passado sólido para o vapor, galera? Como é que chama? Ou vice-versa? Sublimação. Beleza? Sublimação. Vamos falar já. Você quer ficar de casa? Não, para você pegar aqui ou não? Só ficar de casa? Tá bom, galerinha. Vamos só revisar. Vamos revisar. Vai. Sobre para ali, fusão. Líquido para vapor, vaporização. Vamos voltar. Vapor para limpo, limpo, efação ou condensação. E líquido para sólido, sólido e? Ficação. Ficação. Beleza. Agora, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é importantíssimo, esses exemplos aqui. Três exemplos de sublimação, ó. Que vai direto do sólido para o vapor ou para o gasoso, né? Tá certo? Geroseco. Geroseco é gás carbônico sólido. Geroseco, dióxido, carvão sólido. Então, tudo show. Viu aquela fumaça já entrou? Então, é o CO2 sólido. Geroseco sólido. É o gás carbônico, é comprimido. Baixa temperatura, comprimir ele. Tá certo? Ele vira sólido. Tá certo? Pegou o caio e falou. Volta só aqui, ó. Por exemplo, ó. O ferro é sólido. Em torno de 1.500 graus. 1.500 graus. Se você começar a a aquecer o ferro, pode chegar a 1.500 graus, 1.500, 1.600, e vai derretendo, passa para líquido. Tá certo? A hora que ele chegar, a hora que ele chegar a 3.000 graus, 3.000 graus, é o espaço de líquido para vapor. Olha que interessante. Interessante. Vamos lá. Vai. Exemplo de sublimação, pessoal. Gelo seco, iodo, idoso, sólido. Se vocês colaborarem, a gente faz experiência com esse aqui um dia. Branco e lindo. Gelo e iodo passaram para ficar, então. Isso aí é iodo líquido. Iodo sólido. Então, gelo seco, iodo sólido e na fita linda. Vocês conhecem a fita linda? Não. Na fita linda, as polinhas, francas. Já viram ou não? Com as bolinhas brancas, você vai ficar matatrassas, baratas. Você já viram? Só que não é bom usar isso não, galera. Porque ele é meio cancerígeno. Isso aí é perigoso. Põe na roupa, né? Aquele cheiro lá. Sem nada, aqueles vapores, aí é meio cancerígeno. Não é bom não. Tá bom? Mas só exemplo. Com as bolinhas que eu faço direto para vapor. Eu não passo para o líquido. Só levar direto para vapor. Assim como o gelo seco e o iodo. Beleza? São três exemplos importantes. Vou encerrar. Encerrar a aula, meninos. O problema... Volta aqui, por favor. De líquido para vapor, é vaporizar. Vaporizar. Beleza? E essa vaporização tem três maneiras. Qual que é a primeira? A vaporização lenta. Vaporização lenta. Gostei da palavra. Lenta. Tem a vaporização rápida. Tem a vaporização super rápida. Então, quando for líquido para vapor, você fala vaporização. Se ela for lenta, você fala o quê? Evaporação. Vaporização por evaporação. Roupa secando? No varal. No varal. Beleza? Tá? Ebulição. Se for rápida, você fala ebulição. Por exemplo, água fervendo. Água ferve, ó. Sem graça ao nível do mar. Porque em Mocóquia não ferve a seio. Vou provar isso aí, Tanezão. Por causa da altitude, geografia. E para encerrar, se for uma passagem super rápida, você fala vaporização por calefação. Alguém já viu esse fenômeno? Já. Quando você pega o arroz lá, você puxa o arroz, levanta a tampa, aí cai aquelas gotas. Perguntaram, para mim a diferença de gás e vapor. Então, já vai explicação aí em física, vai? Pessoal, ó. Toda substância tem uma temperatura crítica. Tá certo? O que é isso? É onde a substância passa de vapor para gás. No caso da água, é 374 graus. Então, nessa temperatura, até 374 graus a água é vapor. Acima disso, ela é gás. Tá certo? Você não precisa se preocupar muito com esse conceito, não. Você teria que ter uma tabela para saber se é gás ou é vapor de verdade. Então, você fala gás para quê? Você fala gás para quem já é gás mesmo. Gás hidrogênio, gás oxigênio. Tá certo? Gás carbônico. Agora, você não vai falar gás. Você não vai falar gás d'água. Gás d'água. Apor. 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 Porque ela é líquida. Sacou? Vai na vibe assim. Que beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.